Olá, sisters and bros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CISCast, podcast do CISBrasil. Eu sou a Bianca e vamos falar de recibos. Mas o que é um recibo? Bom, o recibo é um comprovante, um documento fiscal com validade. Mas no mundo shipper, ele é um ato ou uma fala que confirma um fato. Mas quais seriam os melhores amigos do recibo? O inconsciente, a verdade, a rotina, o natural, o coração, até as micro-expressões. Mas podemos dizer que esses também são os inimigos dos recibos quando o fato é algo que queremos esconder. Mas no mundo Sam & Kate, recibo é algo que confirma o que as shippers acreditam e já sabem. Que eles são, de fato, um casal. E é de recibo hoje que vamos falar. E para conversar sobre recibos, ninguém mais do que menos do que nossos CIS especialistas neles. Seja bem-vinda, Juliana Leão, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Bianca tá ficando, ó. Cata, início, eu tô achando maravilhoso. Ai, Jesus, só Deus. Ô, Ju, você tem um recibo favorito? Ah, eu tenho o mais fofo, eu acho, que é o de baunilha. Para mim é o mais fofo. Toda a tensão dele de querer um potinho e esse potinho não é... A gente vai conversar mais, mas eu adoro. É, vou pelo estagiário. Oi, estagiário, tudo bem? Como é que você tá hoje? Tudo bem? Tudo aqui, fala... Hoje tá light, né? Falar de recibo sempre é gostoso. É. Então já dá... Nossa, e como, né? Recordar é viver. E quando a gente recorda em cima desses dois, então fica mais gostoso ainda. Exatamente. E a nossa CIS Flávia. Ei, Flávia, lá, Bruna, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Flávia, conta pra gente como que nós chegamos nesses recibos de hoje. Então, esses recibos têm uma história bem legal de contar como que a gente chegou nessa lista. Porque, na verdade, são tantos recibos de São Inquete, né? São incontáveis. Desde 2013, que a gente conhece os dois, até hoje, 2020, eles dão recibo o tempo todo. Então, a lista só vai crescendo. E no Apoia-se, dentro do nosso grupo de bate-papo lá no Telegram, que a gente tem, como entraram várias apoiadoras novas, aliás, olá pra todas as apoiadoras novas que entraram esse mês passado, agora, esse mês de junho. Muito obrigada, sejam bem-vindas. Elas estavam querendo saber dos recibos antigos. Então, elas sugeriram que a gente fizesse um vídeo com o apanhado dos melhores recibos. Eram dez. Imagina quantos são agora. Tem conta. Elas eram os dez melhores recibos. Aí, elas pensaram, vamos fazer uma lista com os dez melhores recibos. Beleza. Aí, eu falei, façam aí a lista, me marquem, que eu faço vídeo pra vocês. E aí, quando a gente foi olhar, tinham quantos recibos? Sessenta, a lista. Sessenta recibos, assim, do estado. E ainda aparecia mais, aparecia mais. Eu falei, gente, é interminável. Não tem jeito. Aí, a gente até brincou numa live com a Poia-se. Vai ser uma longa-metragem de recibos, né? Vai ser um filme que a gente vai passar. É engraçado que, com tanto recibo, ainda tem gente que não acredita, né? Que eles são um casal. Verdade. É, as pessoas falam que é coincidência, né? Gente, mas tantas coincidências, assim, são muitas, né? Difícil. Então, elas escolheram esses recibos. E aí, eu vou fazer esse vídeo ainda pra elas. E aí, a gente resolveu gravar esses casts com alguns desses recibos que elas escolheram aí como os melhores. E um deles, ou o primeiro, que tá na lista aqui, inclusive, é o favorito da Ju, que é o sorvete de baunilha compartilhado. Adoro! Adoro! Eu lembro de quando eu assisti, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, meu Deus, gente! Que descaramento! Olha a cara, como a gente costuma chamar, olha a cara desses meliantes, desses cachorrões. A preocupação dele, lá, de conseguir um potinho, que não era pra ele, aquele potinho. Aquele potinho era pra ela, sabe? A carinha de felicidade, quando ele vem que nem um garotinho, com um potinho na mão, pra poder entregar pra ela. E os dois fazendo graça, assim, do tipo, ah, não se importa com a gente? A gente, gente, não dá. Esse, pra mim, é um dos mais poucos que ela conseguiram produzir. E o mais engraçado é a cara dele vendo ela tomar o sorvete, né? Ele vai balançando, assim, olhando. Ele fala, eu não aguento. Falindo. Eu não sei, não. Ele tá comendo junto com ela, né? O sorvete, gente. Ô, sorvete, não ela. Calma, né? Não, ele na frente das câmeras, né? Não, eles não chegaram nesse ponto ainda, né? Eles quase chegam, mas não chegaram nesse ponto ainda. Não, a cara dele de orgulhoso, né? Porque ele também, junto, né? Que ele é o orgulho do tipo, consegui, olha como ela tá feliz comendo o negócio. Esse recimo é muito bom. E dividiu o sorvete. E eu acho que ele pediu de baunilha que ele sabia que era o dela. Inclusive, ela olhou, tipo assim, cadê o meu sorvete, né? É, e tem ele falando atrás, né? Qual que você quer? Ele olha pra ela. Ela tava dando entrevista. O menino tava perguntando qual o sabor que ele queria lá atrás. Aí ele olha pra ela e fala, baunilha. Porque ele sabe que é o sorvete que ela gosta. E aí ele pede baunilha. E aí o John Bell vem revoltado pra ela. O Sam conseguiu sorvete! Tipo, mal ele sabia que o sorvete era pra ela. Mal o John sabia que o sorvete era pra ela. Na verdade. Tipo assim, revoltado. Porque o Sam conseguiu sorvete. E na cabeça do John, pra ele. Né? Pra ele e Sam comer. Mas não, o sorvete desde o início era pra Katrina. É. Muito bom! O amor é lindo. O amor é lindo. E depois ele faz o jeito de dar o sorvete na boca dela. Ele quase faz isso. Aí ela pega a colherzinha. Ela come. E aí depois ele já desaparece. Ele comendo da mesma colherzinha. Ou seja. Gente, é assim. É normal, né, gente? Você trabalha com uma pessoa. E você logo pensa nela pra dividir o sorvete de baunilha. E come na mesma colher. Enfim, isso acontece. Quem? Quem? Eu? Eu nunca. Nunca que eu vou dividir no sorvete com vocês. Vou tomar sozinha. Não devia não. Gente, não. Vete minhas regras. É, pois é. Então, depois do sorvete de baunilha, o próximo da lista aqui é o famoso, né? We are together. Nós estamos juntos. E eu tenho uma história engraçada desse we are together. Eu passei o dia inteiro offline. Eu lembro. Eu não estava. Eu lembro. Aí, de noite, eu não sei o que eu tinha. Eu tinha um compromisso, eu não lembro. Eu não podia ficar online. E quando eu cheguei, eu abri lá. Era o WhatsApp ainda, né? Era o Telegram, né? Eu abri e eu falei, gente, milhões de mensagens. O que que tá acontecendo? Acabou. Acabou. Você revelou. Eu falei, como assim? Ele revelou assim? We are together. Acabou. Acabou. E aí, foi muito bom, né? Tipo, você vai ver a fita. Você fala, caramba, o cara falou, né? We are together. Claramente. Apesar que teve muita gente que questionou que ele colocou uma coisinha aí no meio que ninguém entendeu. Pois é. Não colocou. Pois é. Não, só tô dando o que foi falado na época. Vai. Explica o contexto que eu achei legal pra quem não tá tão acostumado aos recios. A Cláudia conta. É, porque o pessoal que não acredita começou a alegar que tinha uma outra palavrinha aí no meio que ele não disse isso mais. Pois é. Sempre tem um porém pra elas. É o que acontece com todos os recivos, né? Ele acontece e logo depois começam a dizer, não, mas não foi bem assim, não foi o que ele quis dizer, ele quis dizer outra coisa, ele falou diferente, não era esse o contexto. Enfim, ele tava dando uma entrevista em Los Angeles, entrevista pro Emmy, foi até nessa época de março, né? Que eles fazem lá em LA. E aí, inclusive, a entrevistadora, a Ivone, ela é ótima pra pegar recios, gente. Ela é boa entrevistadora pra pegar esses deslizes deles. E aí, eles estavam gravando a quarta temporada e aí ela pergunta pra ele se ele e a Catina e ela tinha ouvido falar que eles estavam brigados. Uma brincadeira, né? Os dois. E aí, falar, vocês não gravam juntos e tal? Aí ele começou a falar, é, a gente nem se fala direito, se encano. Aí depois ele vai, fica sério e fala, não, nós estamos juntos. E a gente trabalha junto e tudo tá bem. Ele falou, gente. Ele falou. Ele falou. E se você não viu o nosso CISCast passado, o anterior a esse, não. O Dois Pra Trás, onde a nossa analista comportamental fala sobre essa cena e fala sobre as micro expressões dele e como ele retratou a verdade ali. Se você não escutou ainda, corre lá pra escutar. E é uma entrevista, eu lembro que a gente aqui, o pessoal do CISC, tava assistindo junto, que a gente tava fazendo a cobertura. A Bianca não tava, mas a gente tava assistindo, né? A Bianca sempre some. A Bianca some. Nesses momentos. E a gente quer matar a Bianca. Tipo assim, entrar no avião e lá dar a chance. A gente tava vendo, porque foi uma live. Não foi uma entrevista gravada. Foi uma live, inclusive. Passou uma live no Facebook. E aí, quando ele falou, a gente ficou. Não, peraí. Ele falou? Ele falou isso mesmo? Não, não é possível. Ele falou. A gente ficou, meu Deus, ele falou. E depois ela vem, né? Querendo consertar. E ela fala aquilo que ele sabe que ele fez. Ele vai tomar uma lição ou duas e tal. Ô, estagiária, qual você acha que foi a lição que ele tomou em casa na hora que eles chegaram? Ah, que lição, o quê? Deve ter. Ah, que bom que você contou. Vamos lá, dá 20 agora. Ela deu a chave de perna. Nossa senhora. Ela deu a chave de perna nele. Ai, ai. Que lição, o quê? É, ali ele falou, né? As pessoas vão contestar, vão falar que ele falou, I mean, né? No meio e tal. Não tem nada disso, não falou nada. Pode escutar milhões de vezes. Ele falou e pronto, acabou. Isso não é um recibo, né, gente? Isso é um documento registrado em cartório. É uma confissão. Uma confissão. Uma declaração. Uma declaração. Soltou, pronto. Soltou, aconteceu. Gente, isso foi em 2018. Quanto tempo que esse homem devia estar com essa frase entalada aqui na garganta querendo dizer isso. É, muito. E ele fala, né? Ele quer soltar. Inclusive, ele soltou outra. Há um tempo, antes, né? Antes de 2018. Quando ele no Twitter falou, we shower together. Que nós tomamos banho juntos. E aí? Gente. E aí? É soltou. Baunilha. É estamos juntos. É a gente toma banho junto. Eu não sei mais o que eles precisam falar, sinceramente. Eu não sei. Pode ter gente aí que vai falar, ah, mas isso aí é brincadeira. Ele tá só falando. Ele tá só ironizando. Não é, gente. Não é. Quantas mil brincadeiras, né? Eles estavam conversando no Twitter com os fãs e falando do sangue cantar e tal. E aí ela falou, ele canta no chuveiro. A Catina falou. E aí falaram, ué, mas como é que você sabe que ele canta no chuveiro? E aí ele foi lá e respondeu, nós tomamos banho juntos. E a gente sabe que dividiam trailer juntos. E a gente sabe que tínhamos no trailer. E a gente sabe que tem uma foto, naquela primeira foto dos dois, né? No trailer dela. Tinha, né? Não sei se ainda tem. Da sombra dos dois. Então, né? A primeira selfie de Jimmy Clarence. É, é. Foi no parque aquela selfie, né? É. Ride Park. Isso foi na época que eles ficavam mais soltos. Agora, precisa entender que se você é apenas amigo, se você é apenas um colega de trabalho, brincadeira tem limite. Você não pode brincar, de certa forma, principalmente com sua colega de trabalho feminina, dessa forma. Ou você tem que ter muita intimidade. Porque, se não, acaba a relação. Não é assim, né? Então, acho que é isso que as pessoas têm que pensar. O nível de intimidade que eles têm para poder brincar assim. Sempre. É, sempre. E também, uma coisa também importante de ver é que eles brincam desse jeito, falam essas coisas e depois não querem que ninguém schipe, que ninguém ache que eles estão juntos. Não dá, né, gente? Não faz sentido. Ou vocês se comportam de uma forma que a gente vê e fala, não, não estão juntos, não tem nada a ver. Ou vocês fazem tudo isso. Não, não, não. Não dá ideia não, Flávio. Não, não, não. Nem pensa isso. Deixa assim. Fala, acabou. Corta essa fala. Não toca pro universo. Eles não vão me ouvir. Estou. Então, e vamos pro próximo recibo. Eu não sei se vocês assistiram Outlander na terceira temporada, ao vivo, assim, quando estava acontecendo. E se vocês assinavam a Fox Premium. Mas quem assinou a Fox Premium na época? Levou um tempo. Eu dei um pulo da cama naqueles dias. Eu dei um pulo da cama naqueles dias. Eu dei um pulo da cama, porque, bem, eu assisto sozinha no meu quarto e na televisão, beleza? Só, né? E eu estava vendo no Fox Premium, 11 da noite, 10 da noite, 11 da noite, eu estava sozinha. Eu dei um pulo da cama, porque eu falei, meu Deus, isso não estava acontecendo. Esse dia foi, acho que foi um dos melhores dias desse chip, foi esse dia. Não, foi esse dia e o dia seguinte, né? Foi o dia da transmissão da série, né? A gente está falando dos camarões, né? Da onde surgiu a brincadeira dos camarões, que foi quando a Fox Premium, ela exibiu um episódio inédito de Outlander. Foi qual o episódio? Me lembra. Foi o 9? Foi o 9. Foi o 9 da terceira temporada. Da terceira temporada. Só que a legenda, trocaram a legenda e exibiram da série Me Chama de Bruna, que é aquela série sobre a vida da Bruna Sufistinha, que foi prostituta, muito conhecida aqui no Brasil, sim. Não, eu acho, Ju, era a série My Girlfriend Experience. Era essa? Ih, troquei. Era essa. Que era uma série até de lá mesmo, então a legenda era aquela, mas é uma série hot, mais 18, uma série totalmente... É uma série pornô, né? É uma série pornô. Imagina eu, você e todo mundo isso. Gente, mas era um... Você está assistindo Hot Lender com uma legenda pornô. Acho que combina, né? Mas... Eu coloquei naquele site. Eu estou vendo televisão e eu entrei no site. O que é isso que eu estou assistindo? E o bom e o legal foi que colocaram nas redes, no Twitter principalmente, e eles viram. Porque as pessoas o colocaram e reclamando com a Fox, né? Primeiro foi a reclamação com a Fox, com a falta de respeito da Fox com os fãs de ter feito aquilo, né? E aí marcaram a Diana, marcaram a Meryl, marcaram a Matt, marcaram os dois. E foram falar, olha o que aconteceu. E botaram um print das falas e botaram lá o que é que estavam falando, né? E aí a Diana viu, a Diana foi lá e criou e falou, Nossa, tem isso no meu texto? Tipo, eu falo? Não é assim também. Eu sou bem rica, né? Mas não chego a tanto. E aí o Sam foi lá e respondeu, né? Tipo, olha, tem que perguntar. Depende. A Diana fala, não sei o quê. Aí a Catrina, ela foi lá e respondeu esse comentário do Sam pra Diana. Ela respondeu com dois emojis de camarão. Só isso. Só botou os emojis de camarão. Porque, gente, olha só. A legenda, a legenda era... Como é que eu vou falar isso? Não, não. A legenda, a legenda é... Seu pau é grande. A legenda era essa. E aí ele botou isso. E aí ela foi lá e botou os dois camarões. Aí depois ele foi lá e comentou, Eu tenho um camarão grande? Isso em português, tá? Escrito em português. Letras grandes, assim. Ele teve o trabalho de ir no Google Tradutor. Pra poder escrever. Ele foi e perguntou pra ela, Eu tenho camarão grande? Aí ela foi lá e respondeu, O mar está cheio de pequenos camarões. E eles ficaram nessa. Ele falou, Um grande vermelho. Tipo... Coisa foi, assim, Nesse nível. Nesse nível a conversa dos dois. Nas redes sociais. Pra todo mundo ver. Não esconder nada de ninguém. E aí nunca mais um camarão foi a mesma coisa no mundo do shipper semi-Catrina. Eu imagino as conversas particulares deles sobre isso. O quanto eles devem ter rido. E o das piadas mais boas que aquelas que eles postaram. Gente, a cara de pau. Eu acho que deu vontade de comer camarão. E eles foram pro abraço. Foram pescar os camarões, né? Ela foi lá e foi o camarão. Meu Deus. E por falar em camarão. Foi um dia maravilhoso. Pô, nada melhor encerrar a noite, né? Nossa. Foi muito bom. Acho que todo mundo foi dormir feliz aquele dia. Foi. Foi engraçado. Foi muito bom. Mas ele não para por aí, né? O Sam, ele adora o camarão. E ele não para por aí. E aí teve uma entrevista que a gente chama de The Steph One. Né? Adora. Vou falar assim. Em que ele... Em que ele fala, né? Que ele teve uma ereção durante a educação. Vocês estão ligados que a gente não consegue ver essas coisas, né? É. Em que é todo mundo vermelho. A gente só não vê a estagiária vermelha porque a gente choveu. Para você ver a cara dura desses recibos. Para você ver como é que eles são escancarados. E eu acho que todo mundo devia fazer esse exercício em casa. fala esses recibos no espelho. E me diga se você não vai ficar envergonhada. Para você ter uma noção do que que são esses recibos. E o que eles significam dentro do mundo semi-catchuína. Sério mesmo? Conta do recibo aí, gente. Ele me fala uma coisa dessa numa entrevista. Eram duas mulheres entrevistando ele. As mulheres eram bem assanhadas, né? Aquelas mulheres... Elas todas... Ah, porque a cena do casamento nós vimos esses dois nus porque não sei o que... Todas animadas. E aí ele vai muito sério e fala isso que nos intervalos, né? Ele ficou duro. E ela não acreditou. Ela não acredita. Ela olha para o lado e ela fala ela não acredita que falou isso. Ela ficou muito aceitada. Muito aceitada. E ele com aquela cara de paisagem, assim como... Cachorrão, né? A bicha vem toda soltando, estregando as asas para cima dele e tomou uma invertida lá que ele ficou durinho. Aí depois ficou... Ai, você falou isso? Você falou isso? Ah, minha filha... O mais engraçado é que ela questionou ele ter falado. Não questionou o fato dela não saber. Não. Não. Pois é. Ficou duro? Tipo... Não, isso é normal, entendeu? O problema ali foi ele ter falado. Mas olha como foi burra essa mulher porque ela deixa de continuar a entrevista. Ela ficou chocada porque ele disse aquilo. Olha. Não, ele estava numa cena lá com a mulher. A mulher é aquela coisa, monumento. Se ele não ficar duro, pô... Aí ela, em vez de pegar a deixa e falar não, então, me conta. E aí? O que você faz? Que isso... Puxa, né? Continua, né? Mas ela ficou com aquela cara assim. Ah, você falou isso? A Tina, ela não conta. Se bobear, ela piora a situação. Ela deixa mais... Ela não acreditou. Eles continuaram falando, tipo, quase mudando de assunto e ela olhou pra ele e falou, ainda não acredito que você falou isso. Gente, mas se ele começa a rir, se põe no lugar dela. Ela deve ter levado um choque. O quê? Kate? É. Não fez nada. Ouvi. Ela levou um choque. Ela ficou... Não pelo fato. Ah, bom. Pelo fato dele ter falado. Porque primeiro ela já sabia que ele ficou duro. Não. Não. Ela sabia em todos os sentidos. Pois é? Quer dizer, ela não acredita que ele falou. O choque foi que ele falou ali na entrevista. Ah, é um susto, né? É, ela levou um susto. E o melhor é a cara dele de tipo, é, falei mesmo, falou mesmo, é isso aí, bola pra frente. E as duas... São... Eu acho que são as mesmas entrevistadoras do Honeypot. Se eu não estou enganada. Eu adoro elas. Eu adoro elas. Não, é engraçado dos dois, né? É porque, assim, na série, o Jamie é aquele que tem a cara impassível, né? Você não sabe o que que está passando com ele, o que que ele está pensando e sentindo. Enquanto a Claire é o rosto de vidro. Nos dois, com o Sam e a Katrina, é o contrário. O Sam não consegue disfarçar nada que tem o rosto de vidro. E a Katrina fica lá tentando fazer algo mesmo, né? A top model aqui segurando na onda. Nem sempre ela consegue, mas ela ainda tenta. E a gente agora já aprendeu que ela realmente não consegue, né? Ela pode esconder, mas até quando ela tenta esconder, ela está... Está dando a dela, né? Quando tiver. Isso. E a Katrina, ela teve um tempo aí para trás que ela virou Masterchef, né? Mas isso não é uma novidade. Ela cozinha muito tempo. Ela já falou, o Sam já falou que o primeiro Thanksgiving dele foi na casa dela, né? Que ela cozinhou e tal. E tem o recibo com isso de uma torta banoffee pie que ela fez e eles comentaram numa entrevista. Para quem não sabe, a banoffee pie é uma torta inglesa, deixa eu ler aqui, feita com banana, creme e caramelo. Olha que delícia. É muito gostosa a torta. Eles estavam em uma live para o Facebook. Live. Eles adoram fazer essas coisas ao vivo, né? Não tem como conseguir. Já era. Não tem relações públicas que se metam ali para tentar não tem o que fazer. Aí perguntaram do que que... Eles estavam no Natal, estavam gravando, mas iam sair para o feriado de Natal. E eles estavam com o chapéu de Papai Noel e tudo, comemorando o Natal. E aí os fãs estavam fazendo perguntas e eles respondendo. Quem estava até atrás da câmera era o Matt. Ele que estava fazendo as perguntas dos fãs. E aí eles perguntaram se eles cozinhavam alguma coisa para a ceia e tal. E aí ela respondeu que ela fazia a banoffee pie, né? Que ela gostava de fazer. E aí ele fala com a cara de pau dele, ele fala Eu já comi a sua banoffee pie, Catina. A sua torta crua. Raw banoffee pie. Eu comi a sua torta crua. Aí ela olha para ele e cai na gargalhada. Porque essa é a reação normal que você tem quando a pessoa fala isso. E ficam os dois rindo. Sim. Então a gente sabe que durante o Natal o Sam experimentou a torta banoffee pie da Catriona. Crua. 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 Vocês podem levar aí para a conotação que vocês quiserem, tá, gente? Eu já levei para o piote. Ué, só tem... A torta já... Fica na imaginação de vocês. Fica na imaginação. Assim, só dela ter servido uma torta crua para ele, de novo, né? mostra que a intimidade que tem, né? Uma torta crua. Ou seja, é... Ai, falta até palavra. A gente não foi ser maldoso, foi só se ater à informação, você pensa, nossa, ele é uma pessoa o quê? Que frequenta a casa, o processo de produção da torta. Eu acho que ele estava junto. Ele estava fazendo a torta. É. Ela não ia... Ela estava junto cozinhando a torta, né? Isso, isso. Só não assou a torta, né? Assaram também, depois, a Bianca. Depois de metade da torta comida, já. Depois de metade da torta... Ai, assa. É. Ele deve ter assado, deve ter comida a torta inteira, né? Na verdade. Ele fala que está crua, mas ele deve ter comida achando uma delícia, porque foi ela que fez. Né? Porque se vocês não lembram, em 2015, numa Comic Con, ele disse, eu faria tudo por você. E eu acho que está incluída aí comer torta crua. É, com certeza. Ele disse que faria qualquer coisa por ela, né? É uma... É. É uma afirmação. Eles estavam falando de amor, não era? O que você faria por amor, o que você faria tipo de loucura e tal, porque... Estavam falando da Claire, né? Voltar e tal. E aí, eles falaram sobre isso e aí a Catina vira pra ele e fala, então, o que você faria? E ele fala, eu faria qualquer coisa. Por você, ele fala. Hashtag saudade dos melhores momentos. Só isso. são muitos bons. que ele faz qualquer coisa por ela, né? A gente já viu. A gente já viu. Né, estagiário? É verdade. Continua fazendo. Continua fazendo. Vocês estão vendo que na lista de recibos até agora só deu sem rio, né? Só deu ele. Ele é o pior. O manoteiro. O recibeiro. É. O recibeiro. Ele é o pior. É por isso que ele é o capitão do chip, né? Porque a gente chama ele de capitão. Porque ele adora dar recebo. É uma pena você não ser brasileiro, né? Porque na época do carnaval, poxa, podia ter tanto um abadá, né? Ele lá em cima dançando aquela dancinha dele do TikTok, cantando. E a gente, uuuh, atrás do tri elétrico, com o abadá escrito assim, semi-recibeiro, atrás, só um chipper com orgulho e tal. Mas eu acho é que porque dela é uma coisa diferente. Mas ela tá sempre trabalhando pra ele. Quando ele some, ela tá ativa nas redes sociais. Quando a coisa fica pesada pra ele, ela entra. Esses são os... É com saudade das receitas. Cadê as receitas? É, esses são os recebidos dela. Mas é uma coisa... Ela só não fala, ela não explicita o negócio, mas tá lá. Então, fica meio desapercebido, mas ela tá sempre ali, atuante, do ladinho dele. Ela também dá recebo. A gente vai ver uns recebidos bem grandes dela aqui também. É, o próximo na lista aqui das apoiadoras é Me Too, Me Too. Sem lembrar dele. Sem lembrar dele, de novo, né? Ele de novo. Sem lembrar dele, ele concordando com a... Com uma das fãs, Tipers, né? Sim. Foi a Jill? Não, foi a Courtney. Ah, é? tava junto com a Jill. E aí, ele tava lá no... Ah, é Dante, né? Ele tava chegando pra dar uma entrevista? Pra dar uma entrevista. Uma dessas entrevistas é Jimmy Kimmel, se eu não me engano. Jimmy Fallon? Ah, não, foi na Los Angeles. É, foi em Los Angeles. Ah, então é. Ele tava chegando, ele tava fazendo a promo do Spy, né? No filme. E aí, ele chega e tá dando autógrafo e tirando foto com o fã e tal. E aí, uma fã fala assim pra ele, Sam, é uma shipper, todo mundo sabia que é shipper. Sam, eu amo você e a Kathy juntos. Ele fala, ah, eu também, eu também. Aí, depois, ele fala, ela tá aqui e ninguém sabia que ela estava lá em Los Angeles. E ela estava. E depois apareceu uma foto dela de costas na Premiere. Ela foi escondida e tal. E ele fala, ela tá aqui em algum lugar. E aí, ficou nisso, assim. E a gente lembra que nessa época ela já seria pelo menos noiva, né? Não, já era noiva. Já era noiva, né? Já era. Então, já era. Inclusive, tinha especulações quem que o Sam iria levar na promo, né? Ele ia aparecer com quem e tal, não sei o quê. E, na verdade, ele anunciou que ela estava lá. Ou seja, foi tudo embora. E nem que tentaram esconder, porque nenhum dos dois insinuou isso oficialmente. Mas a gente sabe, tem foto. A Katrina foi na festa de lançamento. Ela estava lá, bonitinha, do lado dele. Então, eu tô lendo um livro que fala, né? Até da Jennifer Allen, a RP do Sam, e ela fala os truques de entrar e sair numa promo sem ninguém te ver. Ah, então ela sabe. E por onde você sai e etc e tal. E que, na maioria das vezes, até, os atores e seus convidados nem ficam pra ver o filme inteiro quando é promo do filme, na primeira vez que vai passar, né? Então, com certeza, a Katrina pegou essa rota aí que ela tá falando que é esse macete que você não vê. Porque no tapete vermelho não passou. Não. Não. Mas, porque ela estava. Tem fotinho toda? Com a Itava, porque senão ele é louco. Ele falou. Então, vamos lá. Parabéns do Sam pra Katrina colocando o link com o site pornô. Outra vez, né, gente? O pornô vindo. Conta pra nós aí. Eu não aguento, eu não aguento consultar. Eu não aguento consultar. Ele, ele foi dar parabéns a ela e aí ele deu, ele escreveu lá a mensagem de parabéns, Honey, love you, não sei o que. E aí no final tem o Exo, né, que é o de Kisses, só que ele botou só o X e ele botou T, X, um ponto. Eu não sei o que ele fez lá, que ele botou, ele foi pro, aquele site pornô que todo mundo, o mais conhecido aí. E quando você abria, era lá o link do site. E aí ela... Ela foi e respondeu, porque ela também não vale nada. Ela respondeu, ela botou um A, e aí vários pontinhos. É, eu não sei como agradecer. Tipo, o que você está ensinando com isso? O que você quer? E aí ele veio e falou, ele falou, nossa, eu não vi que era isso e tal, mas se você quiser também, pode ser. Então... Ficou aí, por isso, né? É, você vê a intimidade que eles têm, né, com pornô. Ô, Flávia, fala pra gente aí de novo, qual era a mensagem do Sam? Você lembra? Você está com ela aberta aí? A mensagem que ele falou de aniversário? Não, eu não tenho aqui. Não. Porque se tiver Honey, se tiver Happy Birthday, I Love You, e qualquer coisa assim, nem precisava do link pornô, né? Não, tinha tudo isso. Não, tinha tudo isso. Honey, I Love You e tal, Much Love. Tinha tudo isso. No final, o link pornô. É um cachorrão. Pode falar isso já? Não, cachorrão só. Cachorrão. Não tenho o que dizer. Cachorrão. Esse próximo recibo, que está aqui do painel 92Y, foi agora em fevereiro, eu estava lá. Elas chamam o Sam de Toy Boy. E foi um recibo, assim, vou te falar, as ações deles durante o... Vocês não entenderam, o Tony estava na plateia, e ela confundiu o Toy por Tony. Olha... Eu entendo isso. Tony está na plateia, já é um recibo, gente. O Tony estava fazendo na plateia. Ela não liga. Senta lá nos bastidores, que é o seu lugar, entendeu? Lá nos bastidores, vindo de trás, tomando um uísque, tranquilo, sentado, olhando o celular, né? Sei lá, qualquer coisa. Mas não, ele estava lá, sendo do lado de uma chipper. A pena que não fui eu. Quem tivesse sido eu? Nossa. Eu teria feito três milhões de perguntas. Coitada do Tony, eu tenho dó. mas tudo bem. Mas enfim, esse recibo Toyboy foi mínimo, assim. Desde a hora que eles entraram no palco até a hora que eles saíram, eles dão o recibo o tempo inteiro, porque eles sentam um lado do outro e se você está lá ao vivo, você presta atenção só neles, que eu não vou prestar atenção na Dayana, né? Não vou prestar atenção neles. Então, mesmo que outras pessoas estiverem conversando, os dois estão ali puxando, um olhando para o outro, um fazendo, faz menções, aí faz gestos, aí brincam, aí coça aqui, aí o outro coça ali. Enfim, gente, é uma sintonia. Realmente, eles vivem dentro de uma bolha. Então, recebo ambulante, né? É recebo ambulante. Total. Qual o outro aqui? Sam com ciúmes quando Kate conta da primeira vez que ela foi ao cinema. Quem lembra disso? Eu adoro essa. Eles foram assistir a estreia de Transporting 2. Dois. Dois. E daí, a Kate, ela falou do contexto de quando ela foi assisteiro, né? Isso. Lá na década de 90. O primeiro transporte em final da década de 90, por aí, né? Então, a Kate ainda era, tipo, final de adolescência, e a jovenzinha e ela veio com um crush. Ela levou um crush. Com um date. Com um date dela e ela resolve contar essa história publicamente, ali no meio da entrevista, do lado do Sam e o cara simplesmente não consegue se controlar. Ele não se controla, ele vira o entrevistador. É, ele deixa, a mulher para de perguntar e ele começa, ah, é? Mas como é que foi? É, então, como que foi? Quem estava junto? Se você gostou, assim, não me lembro. Se ele era bom, tipo, e ela respondeu, Meu Deus do céu. A gente chegou dando para não rir, né? E esse dia, primeiro, eles estavam lindos, né? Os dois. Ah, ele com aquele cabelo grande dele, ela com aquele vestido, os dois estavam perfeitos, super combinando. Ela parecia que estava colada na cintura dele, no quadril, porque as fotos eram todas assim, coladas, né? Não sei como consegue. E aquele dia, Tony estava junto e Marina também, e os dois andando de mão dada, praticamente, na frente, Tony atrás, no telefone, como sempre. Então, é, porque para eles, espaço pessoal não existe, né? Limita, ele não existe. Não passa nem Wi-Fi ali entre eles. Mas ele ficou preocupada, né? Com essa questão aí do coronavírus, que é um metro e meio que tem que ter distância, como é que faz com esses dois? Eles não têm noção nenhuma de espaço aéreo. Espaço pessoal? Nenhuma, nenhuma. Ou só então? Nenhuma. Não, repara, você vê, toda vez que tem, eles puxam a cadeira, né? Aqueles dois é aqui, ó. Eles se encostam, gente, o tempo todo. Aí você fala assim, poxa, mas eles são amigos. Não, gente, não. Se você tem um amigo que te encosta assim o tempo todo, é preciso rever essa amizade. Amigo é amigo. uma coisa é encostar, a outra é xinchar. É diferente, é diferente. A cara esfregada, né? Nenhuma amizade, por mais carinhosa que seja, não precisa também ficar encostando o tempo todo desse jeito que esses dois fazem, não, gente. Isso aí... A gente não vê nem muito casal assim. Tem limite. Não, e amizade entre homem e mulher tem limite, gente. Tem que ter respeito ali. O homem com a mulher principalmente, né? Então, você vê que... É mais uma mulher que é noiva, é casada, tem um relacionamento com outra pessoa, né? É, e o cara lá, como diz a Ivone, o marido, é compreensivo. E nesse mesmo dia, dentro do tapete vermelho, ela vira de costas, o bicho dela era bem colado, né? Ele olha para a bunda dela e a subia, e assim, descaradamente, e o Tony está atrás, olhando. Como assim? Como assim? Mas é um marido muito compreensivo mesmo, hein? Isso aí é outro nome, Ju. Tem outro nome. Eu estou repetindo o que as antes falam, porque é impossível. É impossível. Por mais que o cara seja seguro de certeza, estou aqui, sei o tamanho, né? Não dá, gente. Não dá. E o Sam é ciumento. Para quem não sabe, o Sam é de touro, ele é taurino. Quem é taurino é que sabe o quanto o taurino pode ser possessivo, né? O quanto ele é ciumento. E essa não foi a primeira vez, nem a última vez, em que ele deu um petit ciumento. Inclusive, o próximo recibo, ele fala isso, que esse, assim, é um dos meus favoritos, inclusive. Do George Cunha. É, quando ele fala com o George Cunha. Hands off, George. Tira a mão dela. Gente, o cara... O cara falou isso, escreveu isso no Twitter. Ela estava numa promo de um filme dela com o George Cunha e ele fala isso com o George. É. E o Tony estava lá, hein? E o Tony estava lá. Quase que ele fala, Tony, cuida dela pra mim. É. Quase. O Tony é que você é social. e depois os fãs falam, né? Que ela estava linda, mandam um monte de foto dela na Premiere pra ele, né? Olha como ela está, está feliz e tal. E ele vai falar assim, parece miserável pra mim. Tipo, parece que está muito triste de ela do lado do George Cunha. Um sorriso daqui aqui. E ele, parece miserável pra mim. não está feliz nada. Está feliz do lado desse aí? Não, é muito descarado. Sem base. E ela, e o George Cunha realmente fica perto dela, abraça ela, né? Tem contato com ela ali, tudo. Então, por isso que ele escreveu, hands off George, tira a mão. Né? Porque o seu colega de trabalho, acredito eu, está sempre te mandando mensagens assim no Twitter, né? A Amal, a Amal, esposa, né? Do George, ela deve ter ficado assim, gente. Eu não mandei o George tirar a mão, fazer o quê? Eu que sou esposa? Como assim? Eu não sei se não sei, porque eles estavam casados já. Foi em 2016. Mas se não estavam, já estavam noivos. Estavam juntos, né? Estavam juntos. Ela estava lá, né? Ela foi. A Amal, a Amal maravilhosa. Ô mulher, a Cácero. Outra, esse recibo aqui é famoso, já esteve no NetSea, já fizemos meme com ele, e ele até tem um recibo seguinte, que eu acho que nem sei se elas comentaram aqui, que é quando a Katrina foi correr a maratona e o Sam foi cuidar da Ellie, a gatinha dela. E o folgado que é, resolveu deitar na cama dela, com a gata dela, com o tablet dela e dele, que ele, sei lá, quem quer aquele iPad, né? E tirou uma foto dela na maratona na cama com a Ellie. Eu acho que essa foi uma das maiores das ousadias que ele já teve. Eu não sei o que ele estava pensando. Não sei se ele estava bêbado, não sei se ele estava acabando de acordar. Eu não sei se ele queria mandar isso no grupo da família, postou. E aí foi, se ele confundiu. Eu, sinceramente, não sei. Porque, gente, o que acontece? Primeiro que gata não precisa de babá. Primeiro isso. Segundo que ela foi para Londres ficar um dia, de um dia para o outro. Não precisaria mesmo dele ir ficar com a gata. Terceiro que aquela intimidade toda da Ed com ele não é normal. só para quem mora junto quem é dono, gatos não fazem isso. Para quem mora junto quem é dono da gata também. E olhe lá. Às vezes nem quem é dono. E aí ele está lá a maratona deitada no colo dele, no peito dele, assim, olhando para ele feliz da vida. E ele tira a foto deitado na cama. Normal. E há um tempo atrás, isso foi em 2018, né? E agora, um tempinho atrás, ele falou que estava muito cansado porque tinha ficado com a Ed três dias, parece, e ela só dormia na cabeça dele. Claro que fomos olhar e gato, quem tem gato sabe, né? Como gato é arisco e não confia em qualquer um. E a gente foi olhar e gato realmente só dorme na cabeça do dono. Ele só dorme na cabeça de quem ele quer proteger. É. Não existe. Explica a gente. E aí? Não é? Ah, se é de falar assim, o que ela ia falar? Estagiária? Aquela ali já viu tudo. Estagiária. Já, não puxando. É, né? Nem sei o que ela ia falar. Eu queria colocar. Eu queria que ela falasse, né? Mas, essa cena realmente é aquilo, né? A gente conhece os bichinhos, eles não se entregam assim. O gato, né? O cachorro já é mais que bom. Principalmente. Mas o gato é um bichinho que ele só chega do lado mesmo se ele sente alguma empatia, senão ele nem ele se esconde até. É muito arisco. É. São muito ariscos. Então, tem dois aqui. O que que vai falar disso? Que ele mora lá e geralmente o bicho escolhe um na casa, né? Pra ser. Inclusive, quando chamaram, depois disso saiu uma matéria dizendo que ele ficou com o gato e falaram que o gato era dele e ela corrigiu. Ela exigiu que o gato é dela. Eu acho que ela tem que primeiro avisar a gata que é dela e não dele. Ela é dona, exatamente. Precisa avisar a gata. A Ed escolheu ele e pronto. Achei interessante, né? Porque assim, você vê como uma gata é importante pra ela porque botaram lá errado que a gata é dele e ela mandou corrigir a matéria na hora. Agora, botam lá que o marido dela é produtor musical irlandês que ele chama a Brian. Ela vai lá e não fala nada. Me manda corrigir. Não faz nada. A Ed falar que a Ed é do São foi inadmissível. Ofensivo. Eu queria colocar uma camerazinha GoPro. Sabe aquela GoPro? Assim, na cabeça da Ed. E deixar. Ah, queria. Queria também. Um dia, 24 horas já. Um dia já me ajudava. Nem 24 horas? Uma hora durante a noite pra nós já tava bom. De 24 horas, não. E o Sam continua nos recibos, né? Agora, em 2020, aqui, foi nessa Comic Con em Nova York também, que ele falou We Made Love Without Making Love e deu aquela olhada pra ela. Eles estavam conversando sobre as cenas de sexo dentro da quinta temporada de Outlander e ele falou. Ele falou, bom, eu acho que eu posso resumir que teve uma cena onde a gente fez amor sem fazer amor e dá aquela olhada pra ela e ela olha pra ele e começa a rir e falar o que é que eles estavam pensando e fazendo naquela hora. É. Qual será que foi a cena que eles pensaram? Acho que foi a da cobra, a da mordida da cobra. Também acho. Também acho que foi aquele do episódio 9. na verdade tem tantos olhares, né? Que a gente deve ter sido mesmo. Mas panqueca no dia dos namorados porque além de folgado, né? Ele também é bagunçado porque ele vai no fogão da colega faz uma panqueca no dia dos namorados porque isso é folgado. Posta e ainda deixa o fogão uma bagunça. Eu matava. fogão todo bagunçado tudo derramado de massa de panqueca e a gente vê ele agora fazendo os drinks meu Deus do céu que a cozinha a pia da cozinha daquela casa no final de uma preparada pelo centro. Por isso que você escutou na live aquela bagunça toda atrás. Não só isso ela falou colocando a máquina de lavar louças pra funcionar. Ela falou que ela ficou horas que o marido dela resolveu fazer macarrão ou bolonhesa e ela tava na noite anterior e ela tava até agora lavando a pia de tão sujo em cada cozinha. Assim, mas eles têm a Jéssica pra limpar as coisas pra ele. Essa aí também pode ser outra receita. A Catina vai e fala numa entrevista agora na premiere da quinta temporada que a pessoa que trabalha pra ela que arruma a casa dela é a mesma que trabalha na casa dele. Então assim, ela arruma a casa dos dois. Ela faz as coisas dos dois. Então assim, eles dividem tudo. Queria ser amiga da Jéssica. Queria ser amiga da Jéssica. Dividem tudo. Inclusive a pessoa que trabalha na casa de um trabalha na casa do outro. Normal. Jéssica não é brasileira. Não. Infelizmente. Pois é. A Jéssica é que fica de babá da Ed quando eles viajam, né? Então, tem o misterioso caso da garrafa de plástico que atravessou as pedras. Não sei como vocês conhecem. Conta aí, Fábio. Aquela foto deles beijando que todo mundo ah, ensaio, não sei o que. Eles estavam gravando, só que não estavam gravando que tem uma garrafa de plástico no bolso, casaco. E aí, da onde surgiu aquela garrafa de plástico? E tem várias fotos deles. Imagina aquela foto de paparazzi e aí, depois que pegaram aquelas fotos também proibiram que fossem nas gravações, mandaram a gente embora, foi uma coisa. Nunca mais apareceu, né? Esse argumento de que foi durante um ensaio, isso quebra? Porque, assim, na foto você percebe que há outras pessoas da equipe técnica presentes. Se eles estivessem fazendo um ensaio, mesmo que não fosse a gravação a vera, a gravação de verdade, esses técnicos deveriam estar prestando atenção. Eles deveriam estar concentrados no que estava acontecendo. Mas, agora vocês vão batendo papo. Então, assim... Não, e a gente... Você já viu o ensaio a beijo? Tem necessidade de ensaio a beijo? Não. Quando você ensaia uma cena de amor até onde o meu conhecimento vai, quando você ensaia uma cena de amor, você não tem a necessidade de dar o beijo. Você ensena, tu revisa as falas, vê as marcações, todas direitinhas. Mas, assim, os artistas não ficam se beijando nos ensaios. Isso não acontece. Não, não, não. Porque não tem porquê, né? Porque não tem necessidade. Não tem porquê, não tem necessidade disso. É, você pensa assim, Ah, eu acho que esse beijo não ficou tão bom. Vamos beijar de outra forma? Não, não acontece assim. Não tem beijo. Ah, eu acho que esse também não ficou bom. Vamos tentar outro? Vamos. Ele vira uma beijação, a gravação, né? Você só beija. O dia que eu gravar uma cena com o Cauê e o Monge, não tem problema a gente ficar ensinando. É, e por falar em beijo, se vocês lembram da terceira temporada também, vocês vão lembrar da famosa cena da sopa de tartaruga, que é aquela que eles fazem, né? Dentro do barco e ela parece estar meio bêbadazinha e tudo e que ela, numa entrevista, disse que isso era lugar comum. É. Ela falou que foi muito divertido, ela estava dando entrevista, muito solta assim, muito animada e ela fala que foi muito divertido gravar a cena, que é uma das cenas que ela mais gostou de fazer, rindo e ela diz, inclusive o Sam disse que foi muito lugar comum, né? Pareceu, assim, muito comigo mesmo numa situação daquela, tipo, como que o Sam conhece ela naquela situação, gente? Vocês já viram a cena da sopa de tartaruga? Aí depois ela... Eu fiquei me perguntando qual era a situação, se é o fato de estar bêbada ou uma trepada. Duas coisas juntas, estagiárias, as duas coisas juntas. Aí depois ela conserta, ela fala, não, só a parte do bêbada. Porque a entrevistadora abriu um olho desse tamanho, assim. A cara dela é ótima. Aí ela percebe a bobeira que ela falou, ela volta, quer corrigir, mas... E é o mesmo cara agora, né? Que perguntou pra ela também essa última live dela. É, é. E a cara dele já é ótima. Ele olha pra baixo, ele fica balançando a cabeça, não vem ela, que é a capitilinária. Nós somos bons amigos, somos só amigos. Não, e durante essa entrevista agora que ela fez com ele, eu fiquei o tempo todo olhando pra ele e olhando pra ela. E eu senti, não sei vocês, mas tipo assim, o incômodo dele e o incômodo dela, de tipo, por favor, teremos os dois cuidado com o que vamos falar. Você que vai perguntar e eu que vou responder. Então, ela ficava apreensiva. Na hora que ele terminava de responder, perguntava ela, ah, então tá. Aí ela respondia. Aí ele ficava, ai meu Deus do céu, por favor, não posso ter inscrições. Eu senti isso o tempo todo, né? Isso pode ser coisa da minha cabeça. Bom, agora vem um recibo dela, né? Outro recibo dela. Outro. Quando ela fala, né? na... Acho que é BAFTA? Foi. Foi no BAFTA. Quando ela fala. Foi no BAFTA britânico. É. We look like a couple because we act like a couple all the time. Então, a gente parece ser um casal porque atuamos como casal o tempo todo. Eu gosto da cara dela. Eu gosto da cara dela. Isso. Que ela faz uma cara do tipo... Sabe assim? É. Ela tenta passar uma verdade ali eu gosto muito da cara dela. A gente atua. A gente age como casal, assim, porque a gente atua como casal o tempo todo. Então, é isso, gente. É por isso que acontece isso tudo, entendeu? Elas tentam justificar tudo que acontece. É esse motivo, assim. Tá bom, Katina. E ele vira e fala assim, bickering couple. Quer dizer, aquele casal que implica um com o outro. Ele ainda adiciona um pouco mais. Ele piora. Ele ainda piora a situação. Bickering é aquele casal que fica um irritando o outro, um cutucando o outro o tempo todo. Ele adiciona essa pitada de intimidade na fala dela, só pra ajudar ela. E esse acaba sendo um recibo que vem para favorecimento deles, porque qualquer coisa que você jogue depois que fala, ah, isso parece casal, ela vai encontrar justificativa nisso. Ela, viu? Eu falei. A gente age como casal, a gente faz, é um caso. Sabe? É um daqueles recibos que até vem acalhar pra própria narrativa deles. A gente fica só observando. A gente faz tudo isso aqui porque a gente atua como casal. Gente, isso daí é um papo furado, né? Pelo amor de Deus. Então, todo ator vai ser assim quando tiver um casal e atua como casal. Pelo amor de Deus. Esse próximo é outro recibo dela também. E esse é o meu favorito. De todos os tempos não tem mais recibo na minha opinião que esse. Foi quando eles estavam dando uma entrevista e o Sam disse que acordava cedo pra ir pra academia. e ele disse quatro e meia, cinco horas. Ela falou, nunca. Você nunca acorda. Quatro horas, quatro horas. Ele falou que era quatro. Aí ela vai falar. Estagiária. Estagiária que acompanha todos os horários de dormir, de acordar. Não é nunca quatro. É quatro e meia, cinco horas no máximo. É ele. Minha filha, como é que você sabe a hora que ele acorda pra malhar? E ele faz aquela cara assim. Ele faz aquela cara de agora eu fiquei conchipado, sabe? Quem tá certo? Você que acompanha os horários. Mas ela já falou que ela tá sempre esperando ele, né? Ele vive atrasado, então... Sim. Uma coisa é ele viver atrasado. Outra coisa é ela saber exatamente a hora que ele acorda de madrugada. É. Porque uma hora é saber que horas ele chega no sete, a hora que ele sai do sete, a hora que ele almoça durante o sete, porque eles estão trabalhando junto. Outra coisa é ela saber que horas ele acorda de madrugada na intimidade dele. Pra ir malhar. É. Ele liga pra ela? Katrina, eu tô acordando agora. É. Vou ir malhar. Não tem explicação, né, gente? Sem chance. Sem chance. Outra, outro recibo aí, esse é do Sam. Quando ele, numa Comic Con também, essa foi em 2019, também estava lá, mas eu não vi. 2018. 2018. 2018. E ele fala, durante a entrevista, ele olha pra mesa de centro e fala, ó, eu tenho uma mesa dessa em casa. É. E era uma mesa que a gente sabia que tinha na casa da Katrina. É. E ela logo... Agora nem tem mais essa mesa lá, mas enfim, a mesa tinha lá no início. E ela dá uma joelhada dele, tipo, cala a boca, para de falar. Aquela joelhada, tipo, beliscão, né? Ele tudo... Ele é muito natural, né? Tipo, ele olha a mesa, fica olhando a mesa, fala, conheça a mesa. E aí, de repente, ele fala, olha, eu tenho uma mesa igual em casa. Ele pensa, planeja, merda e solta. Ai, meu Deus. Imagina esse cara no interrogatório. Só no... Detector de mentiras. Detector de mentiras. Acabou. Acabou. É... O dia que... É... A gente... A gente falou dessa entrevista também com a Arya, né? Essa entrevista é sensacional, porque eles entregam com a reação deles. A entrevistadora, ela tá falando de Amy Clare, ela fala no início. Na quarta temporada, ela está claramente falando dos personagens. Vocês estão juntos. Quando ela solta vocês estão juntos, acabou. Acabou. ele faz assim, olha pra ela, tipo, ai, tipo, o que a gente vai fazer agora? E ela fica branca. Ela perde o ar. A alma dela sai do corpo, ela perde o ar. Eu não sei se ela... Se a menina não continua a frase, eu tenho medo pelo que pode ter acontecido ali com a saúde da Katrina. Eu queria que ela tivesse demorado mais um pouco pra continuar aquela frase, porque eu queria ver o que eles iam fazer, porque eles estavam muito desesperados ali. Foram segundos, mas foi... Eles encegaram naqueles segundos ali. Muito bom. Ah, e esse aqui é antigo. São os macaroons. Macaroons são aqueles docinhos, né, franceses. Difícil de fazer. Já tem tempo. Mas são modernas, né? São. São maravilhosas de fazer, muito difíceis de fazer. E o Sam postou no Twitter Late Night Celebratory Macaroons. E marcou ela. E marcou ela, Katina Balfe. E aí, ninguém sabia do que se tratava, né? Eles estavam comemorando alguma coisa com macaroons. O que será, né? E assim, perguntaram na época pra Mary se era alguma coisa da série. E aí a Mary falou que não, que não tinha nada da série, que era coisa deles. Então, ficou essa coisa, né? O que eles estavam comemorando? E o Sam gosta desse docinho aí porque teve uma história, acho que o ano passado, também, ou, acho que foi ano passado, com o, acho que ele em cima de uma mesa, assim, um pratinho, um macarum, e ele fez um... É, falei, ei, lá vem o macarum, o macarum de novo. Deve ter alguma história com o docinho, provavelmente. Eu acho que teve um também, eu não sei, uma história, talvez, que o Fergus, pequeno, esqueci o nome dele, levou o macarum pra ele. Não foi? Foi. E também teve uma, 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 alguma marca que vende, né, macarum no Instagram, que no dia dos namorados postou uma foto de vários, assim, em cima do outro, e marcou os dois felizes dias dos namorados. Ok, né? Olha, que interessante. É. Normal. É, o Sam, vamos voltar pro Sam, o Recebeiro, ele, na entrevista com aquelas duas meninas do Estefuan, né, do Duro, lá e tal. Com elas de novo. Foi, foi, foi em outra, foi uma Comic Con. A mais elas pra entrevistarem eles, né? É. Foi em outro, outro momento, outra Comic Con e tal, e aí, elas, elas perguntaram, né, sobre a cena da segunda temporada que ele fala do Honey Pot, né, que ela se, ela se depila toda e tal, e aí ele solta, eu não sei como é que eu come. ele começa a falar como que come, e depende se você vai comer com a mão ou com a boca, e aí a Catina fica olhando pra ele, assim, tipo, e aí, ele fala, é, porque pode estar melado lá embaixo, né, e tal, ele fala assim, assim, e ela fica olhando pra ele com aquela cara, assim, você não tá falando isso. Gente, eles são muito sujos, gente, eles são muito sujos. Ah, que vontade de ver uma conversa de WhatsApp deles. Meu Deus. Muito bom. Eu não ia ser sujo, é saudável, gente, pelo amor de Deus. nesse mesmo dia, assim, foi quando a entrevistadora fala, ah, você está grávida na temporada, aí ele vai passar a mão na barriga dela, aí tem aquele gif dos dois, um olhando pro outro, assim, né, em câmera lenta, parece que eles estão, assim, viajando no outro, e tem, é, quando eles vão entrar no ar, ela, é, tirando alguma coisa da boca dele. É, limpando, e porque pegaram, tem um videozinho dos dois se beijando nos bastidores, tem isso tudo, tudo foi na com de 2015, foi na mesma com que ele, que ele fala que faria tudo por ela, aquela com foi boa. Foi a com e com de São Diego. Foi. A com foi recheada. A Kate posta, esse é o outro recibo, ela posta os punhos na cama, pra campanha que ela é patrona, né, do World Child Cancer. E o punho era de Sam Heughan. É. Ó, e tem, todo mundo já comparou o punho, todo mundo já viu o punho, todo mundo sabe que o punho é dele, e tava a cama dela, inclusive a mesma cama que ele tava com a Ed, dá pra provar, tem tudo provado, então, é, isso, ela postou. os dedinhos, aqueles dedinhos, hein? Dedinhos dele, né? É. E tava lá, porque ele tem, ele tem uma cicatrizinha, né, na mão, assim, também. Então, deu pra ver que é a mão dele, e ela postou, o símbolo da campanha, eram os punhos juntos, assim, e ela postou na cama dela, a mão dela, e eles juntos, ou seja, normal, né, gente? Uma pessoa que é namorada, eu imagino os dois com essa foto, né, do tipo, vem tirar uma foto pra gente pôr, pra dar, ninguém vai saber, e o postou, deu dez minutos, a mão é do céu. Tá vendo? Eles que estimam o poder do fandom, tipo, hoje em dia, eu acho que eles já sabem, mas não é porque... É que a gente descobre. Por isso que é difícil hoje eles estarem postando fotos, né? É, agora é um cuidado danado pra postar qualquer coisa, pra não mostrar nada. Mas, mesmo assim, a gente pega. Você sabe que isso é uma doença, né? Outro dia, eu tenho mania, quando vai, tem chuva e raio, de ficar aqui na, numa janela boa, frente à praia, tirando foto de raio. E aí, você sabe, eu tenho mania dos reflexos. Eu fico prestando atenção se tem um reflexo na minha foto. Isso, isso, as pessoas, né, vão prestar mais atenção, porque se acaba entregando. Entregando tudo. E aí, eu nem postei a foto, porque estavam todos os meus quadros da sala, apareciam na foto. Olha a sacanagem. Pode postar. Eu fico vendo isso. Eu quero dizer que o fundo de tela do meu celular, não dá pra ver, é uma foto da estagiária, tirada pela estagiária. Eu tenho essa mania. Está aqui ainda, estagiária. Está aqui ainda, que não dá pra ver. Quando está bonito aqui na frente, mas, e, é uma vista bonita. E eu, uma vez, vou contar uma história pra vocês aqui, que, o que, assim, às vezes você faz sem querer, é uma janelona e todo mundo vem aqui e tem mania de tirar foto na janela. Tira foto na janela. E, numa ocasião, tocou o telefone. Era um casal que queria vir até aqui, que era conhecido de alguém que estava aqui. Minha família, gente, é 36 pessoas num domingo, só pra vocês terem uma ideia. Então, aquela coisa assim, quem conhece, quem conhece, ninguém conhece. Não, ninguém conhece, então não vai vir. Aí, não, não, não tem ninguém aqui, desligou, dispensou a pessoa, tal, não sei o que. Não é que a pessoa pegou a foto e chegou, tocou o interfone na minha casa. Hum, porque ela descobriu pela foto. Pela foto, ela veio andando pela ola, assim. Que coisa, hein? Tá vendo? Olha como as fotos falam e indicam as coisas. E, às vezes, é a foto inocente que você acha que está de inocente. Eu, eu fico vendo um jornal, às vezes, e eu vejo fotos e eu fico lá, olha, tem uma cortina ali, tem um trim ali atrás, tem um quadro. nunca percebi isso, mas depois do CIS a gente fica doente, né? Eu tô doente, eu falo, não sei o que não, cuidado que você vai postar, cuidado que você vai postar, porque, você acha, né? A gente acha tudo, né? Então, o próximo recibo é da Katrina e esse não tem imagem, não tem foto, não tem nada. Foi uma fala vinda do coração, da alma dela. Quando ela diz numa entrevista de forma linda e maravilhosa que as estrelas se alinham e ela estava falando do Sam. É, ela falou do encontro dos dois, né? E como a química, perguntaram da química e tal, e aí ela fala isso, que as estrelas se alinharam ali. É o mais romântico dos dois. Quem não sei o que é. Ô, Ju, não é daquele filme da, acho que é a Maggie Ryan que faz que, ela é a subrinha do Einstein. Ah, uma comédia romântica e tem esse lance das estrelas se alinharam. Tem essa, calma aí, vamos dar o Google enquanto vocês falam. Eu acho que, eu acho que vem daí essa fala dela, desse filme. É, eu acho que ela quis dizer o seguinte, quando o universo conspira, não tem como, entendeu? Ela ia pra Índia, o passaporte dela ficou preso, ela não podia sair dos Estados Unidos, eles viajaram pra Los Angeles pra fazer o negócio, ela faz o teste, a gente viu o teste de química, eles não se conheciam, né? Assim, a gente acha, e eles acabaram de fazer a cena e não se soltaram. se aquilo ali não é as estrelas estrelas, eu não sei mais o que é, porque eu não conheço a pessoa, não te conheço, eu vou fazer uma cena contigo, a cena acabou, meu espaço, seu espaço, sai daqui, não, ele continua abraçado nela, ela continua abraçada nele, ela passa a mão no rosto dele, intimidade. Não tem palavras, sinceramente, só não vê quem não quer ver. E tudo bem, tem gente que não quer ver mesmo, tudo bem, não tem problema. É, não tem problema não. Whisky, temos recibos do Sassanac Whisky, que ele fez o nome, o nome do Whisky Sassanac já é um grande recebo, né? Por mais que muita gente fale, ah, mas é o marketing, sim, com certeza, mas ele poderia ter usado Chama de Fraser, pô! Qualquer outra palavra, qualquer outra palavra que é relacionada ao Tlender, ele usou o Sassanac, que é a palavra que o Jamie usa pra falar dela e ele várias vezes já falou que ela é a Sassanac dele. Então, assim, gente, que homenagem, né? Que homem vendido, né? Vocês conhecem, pessoal, na vida de vocês, um homem mais vendido do que Sam Heughan? Sinceramente. Não. Aquela cara dele de apaixonadinho, sabe? Parece que tem os corações saindo do olho dele, assim, no lançamento da quinta temporada, agora, quando ele, ele, quem tá, o Ron falando que é a Katrina, ali, né? Logo depois de ganhar, que ela ganhou o Sassanac, aquela carinha dele ali, aquele olhinho dele, parece que é aquele gif, assim, sai um monte de coração. A estagiária ama essa foto, né, a estagiária? É, é a minha foto preferida mesmo, porque, às vezes, as pessoas gostam de falar porque tá posando, porque são atores, e ali não tinha nada, né? Então, eu acho que é um momento bem, é uma foto bem natural, por isso que eu gosto dela, é a minha foto preferida mesmo deles. É, é aquilo, porque é dar o nome que tem a ver com a série, que traga o marketing, chama de Fraser, chama de Highland, Highland, é o Gin dela, é o Gin que ela, ela, pra mim também é um recibo, é, que ela diz que vai lançar, nunca me esqueça, mas foi a plantinha que levou ela pro colo do Jimmy, né? Então, pra mim, tá ali, tá ali no colinho, tudo junto. Muito amor envolvido com esses dois, eles estão realmente vivendo uma fase muito boa, né? É muito amor envolvido, tomara que perdure para sempre. O nosso último recibo dessa, desse Syscast, é um recibo muito lindo, inclusive, foi lindo fechar com ele até, ele é um recibo mais antigo, de 2016, e se você ainda não viu, nossa, corra pra ver. É o discurso que a Trina fez quando ela ganhou o BAFTA, em 2016. É lindo, né? Quando ela disse que tem muita sorte em ter um parceiro como o Sam todos os dias. Parceiro de vida. É parceiro de vida. Mas é importante falar uma coisa. No inglês, parceiro, a palavra no inglês é partner. Partner é a palavra que você usa para o seu esposo e a sua esposa também. Parceiro em português não está tão relacionado ao casal, né? Ao marido e esposa, esposa e marido, sei lá. Mas no inglês está assim. Como ela não podia falar abertamente, foi uma forma que ela arrumou pra dizer, né? Ele é o rei das palavras, né? Ele tem o dom de falar sem falar, de insinuar, insinuando, enfim. E ela ali fez, usou desse dom dele. Então, foi muito bem colocado quando ela fala tem muita sorte de ter você como meu parceiro de vida todos os dias. E ficou muito claro o que ela disse ali. Por isso que eu recibo grande e lindo. É, e ela fica bem emocionada falando, né? Dá pra ver que ela está bem emocionada. Ela até meio que se perde, assim, fica gagueja porque ela está nervosa. Mas ela faz olhando pra ele. Ela olha pra ele. Ele está olhando pra ela, assim. Então, é bem bonito. E um detalhe, né? Tony está na mesa e não é pra ele. Não é pra ele. A M&M também estava. Aliás, eu fiz uma montagem, eu printei esse vídeo. Tem umas trocas de hornares muito interessantes, né? Flávia, até que eu te mostrei. Do Tony com a M&M. Tipo, onde é que a gente foi amarrar nosso burro? Não! Inclusive, inclusive, um desses olhares é durante a fala dela, não é? Porque o sempre é notizado olhando pra ela. Ela está olhando pra ela. E o Tony está olhando pra Mackenzie e a Mackenzie está olhando pra ele. Teve um momento que os dois se olham. Tipo, sobramos aqui, né? Sobramos na janta. O que nós estamos fazendo? Eles já sabiam que ele era um fake e tal, mas ficou bem feio, né? Numa posição de fake você escutar isso. E nisso, o cara já era namorado dela, né? Entre aspas, já falavam que era. Então, aí ela vai, agradece o prêmio, não fala nada dele, nada. Zero. Não dirige a palavra pra ele, só olha pro Sam. Gente, como assim? Como assim, né? Como assim? E é com esse como assim que a gente encerra o Syscast de hoje. É como a gente encerra todos os nossos dias. Como assim, gente? O que aconteceu? Como assim? Depois dessa lista de recibo, se você ainda não está convencida, amiga... Não vai mais convencer, né? É, sai dessa. Numa boa. Sai dessa. Se concentra só na série. Vê só as séries, esquece eles, assim, porque não está boa. Lembrando que esses foram só alguns dos recibos. Elas selecionaram o 66, vai virar uma longa metragem, talvez até vire um seriado, né? Vão ter pelo menos umas 10 temporadas. Vamos ver como é que vai ficar. De qualquer forma, isso é... Elas pediram pra Fábia, a Fábia vai dar esse presente para as apoiadoras com esse vídeo dos recibos. aproveitamos e fizemos esse... Vamos ver quanto tempo eu demoro pra fazer, né? Porque vai... Vai demorar, porque a gente tem que deixar. É igual o gif do Titanic, it's been 84 years, né? Já tem 84 anos e a Flávia é lá, editando. Ela tá pedindo. E a Flávia é editando. E vai recibo. E vai recibo. Muito bom. Bom, e assim a gente encerra o nosso CISCast de hoje. Muito obrigada pela audiência, obrigada por nos escutar. Flávia, depois que estiver pronto, você manda pra eles. Viu? Ah, vou mandar. Um presente. Um carinho especial do CIS pra vocês. Do CIS pra vocês. Com carinho e amor. Um beijo. Enfim, se você está nos assistindo pelo YouTube, dá um like aqui, é muito importante pra nós. Se você estiver nos ouvindo do Spotify também, no mais, isso, no mais, obrigada pela audiência, obrigado por nos escutar e até a próxima. E eu vou dar a palavra para as meninas se despedirem. Tchau, Simples, gente. Tchau. Acabou. Tchau, meninas. Tchau. Até a próxima. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto